A Argentina teve em 2019 inflação de 53,8%. É a mais alta registrada no país desde 1991. Na América Latina, inflação maior só a da Venezuela. É ruim, como você perde o poder de compra, toda vez compra menos. Nos privamos de muitas coisas, cada vez pior. Em dezembro, o custo de vida aumentou 3,7%. Os argentinos, em geral, estão acostumados a essas flutuações. Temos que nos acostumar e ver onde nos convém comprar. Simplesmente não podemos comprar pelo preço do ano passado, porque seria impossível. O setor com maior taxa de inflação foi o de saúde, com 72,1%, seguido pelo de comunicações, com 63,9%. A categoria alimentos e bebidas não alcoólicas registrou inflação anual de 56,8%. O novo presidente argentino, Alberto Fernandes, tenta conter a inflação com um acordo com empresários e sindicatos que moderam o aumento de preços e os aumentos salariais. Além disso, suspendeu temporariamente aumentos nas tarifas de serviços públicos e restaurou uma cesta básica, com preços voluntariamente regulados. Acho que são medidas para ganhar tempo e, de alguma forma, conduzir as expectativas da sociedade e dos agentes econômicos. Não porque acreditam que terão resultados ou que seja a solução a longo prazo. O produto interno bruto, PIB, caiu em 2019 3,1%. Além disso, a moeda depreciou 38% no ano passado. A dívida pública é de US$ 335 bilhões, dos quais US$ 44 bilhões correspondem ao empréstimo do FMI. O governo afirmou que a Argentina tem vontade de pagar seus credores, mas ainda não tem os meios disponíveis no momento. Obrigado.